Pessoal, estou aqui hoje com o Thomas Lisboa, Tominhas, ele era um dos atletas mais técnicos lá da Aliança em São Paulo, ele foi campeão mundial na faixa roxa, campeão mundial na faixa marrom, ficou em segundo no mundial de faixa preta sem kimono e peso pluma e ele era um dos professores principais em São Paulo, ele ficou seis meses na academia do Marcelinho em Nova York, era um dos professores principais lá também e ele, como eu falei, é um dos caras mais técnicos que eu já treinei na minha vida e ele fez um curso aqui em português aí pro Brasil, pro VLTJ Fanatics do Brasil, todo sobre guarda de gancho, então hoje ele vai mostrar aqui pra gente uma das principais posições dele, que é quando ele tenta atacar o braço ali com o armlock invertido e o cara começa a defender e ele troca pra raspagem de gancho dali, então vamos ver como que ele faz. Galera, é o seguinte, é um prazer estar aqui em Boston, na academia do Bernardão, foi o Fernando há muito tempo, a gente morou em Nova York junto e acho que lá que a gente ficou amigo de verdade mesmo, desde então a gente, eu tenho esse cara aqui como meu exemplo é um prazer estar aqui, vou dividir um pouco, uma posição que eu faço bastante, adoro fazer essa posição, que é uma variação na verdade, jiu-jitsu, é sempre conexão, eu tenho que estar sempre pronto pra conectar uma coisa com a outra e uma posição que eu sempre tentava fazer, quando era faixa azul, roxa, nunca dava certo, era aquela chave de braço invertida. Eu achava que toda vez que eu fazia isso aqui, o cara escorregava o cotovelo, então eu comecei a achar que a posição não funcionava, mas com o tempo eu continuei tentando e tentando e aí eu entendi, tá, pra gente fazer essa posição de hoje, deixa eu colocar na guarda fechada, eu entendi o seguinte, quando eu chego aqui, eu até falo isso pros meus alunos, eu falei assim ó, cola na posição e pede pro cara de cima só baixar o cotovelo, então, tipo abaixa o cotovelo, ele vai conseguir abaixar, tá ok? E aí, o que que eu entendi, abaixa o cotovelo de novo, Bernardo, pode abaixar, pode fazer força, ó, não tô fazendo nada, então eu tinha que entender, eu entendi que não é velocidade, é ajuste, tá, eu entendi que o movimento, tá, o jeito que eu preciso fazer pra travar o Bernardo depende da minha cabeça e do meu braço trabalhando junto, então a minha cabeça, minha orelha é sempre na direção do meu ombro e o meu braço sempre apontando pra fora, ó, como se estivesse dando um soco no Bernardo, aqui ó, entendeu? Então aqui ele já não tira o cotovelo, o cotovelo dele não desce, e aí a hora que eu começo a sair pra fora, sempre mantendo a minha cabeça alta, cheguei aqui rapidinho, um pouquinho mais perto, eu mantenho a minha cabeça alta, eu vou andando, ó, e aí eu tenho o espaço que eu preciso pra pegar o Bernardo. Quando o cara não consegue dobrar o cotovelo, a reação do cara, daquele desespero, cara, eu vou bater, deixa eu voltar lá, eu tô aqui, ó, o que ele faz, ele vai jogar o peso em cima de mim, aí a hora que eu começar a usar minha raspagem de gancho, eu vou trocar o ângulo do meu quadril, ó, vou balançar minha perna, ó, tudo pra cá, eu vou fazer um círculo com meu pé pra dentro, e como o peso dele tá em cima de mim, eu vou abaixar minha perna, ó, e vou continuar levando ele. Eu posso até continuar pro Superman, ou eu posso me arrumar pra estabilizar a montada. Então, por exemplo, eu gosto bastante, porque o cara, ele não consegue voltar o cotovelo, ele se joga pra frente, fica muito fácil se eu soubesse colar minha perna ali pra poder raspar ele. Mais uma vez. Então, ó, tô aqui, comecei a tentar raspar, tentar voltar o cotovelo, ó, não dá, ele vai jogando o peso, olha o balanço da minha perna, um, dois, e aí, ó, até mexo um pouquinho o meu cotovelo, ó, e eu faço uma tesourinha pra poder ficar montado, as raspagens de gancho. Pessoal, é, mais uma vez, o que eu notei de diferente aqui que o Tominhas faz, que eu vi, acho que nunca vi ninguém fazendo isso, talvez o Marcelinho, acho que o Marcelinho fazia bem parecido. É, quando ele faz essa chave aqui, ó, o meu braço tá muito preso, como ele disse anteriormente, eu não consigo mais tirar o braço, entendeu? Então a minha única defesa aqui, normalmente eu tenho duas defesas, certo? É uma tentar puxar o braço, mas essa já não funciona mais. Então a única defesa que eu tenho é tentar jogar meu corpo pra frente aqui, ó, é nisso que ele vai escapando, coloca o gancho por dentro, começa a me chitar e ganha raspagem lá, entendeu? Então, dá pra eu ver que é um detalhezinho pequenininho que faz a total diferença. Ele só conecta o braço ali de uma forma que o meu braço não sai mais. Aí dali, minha única defesa que eu tenho é jogar meu peso pra frente, ele coloca o ganchinho, chuta e tá raspado e já cai numa posição muito boa por cima também. Então, muito boa. E pessoal, o curso dele é todo sobre guarda de gancho, é um dos mais técnicos que eu já vi. Então se você já faz guarda de gancho, é uma boa oportunidade de melhorar. Se você não faz, você vai aprender do zero, da melhor maneira possível. E pessoal, tô tentando trazer todos esses vídeos aqui pro Brasil, então não esquece de curtir, compartilhar e seguir pra gente fazer o canal crescer mais rápido e trazer cada vez mais vídeos. Valeu!